O Grand Canyon, no Arizona, é maior do que o estado de Rhode Island, nos Estados Unidos. Manhattan caberia inteirinha dentro dele. Ele é tão grande que tem até o próprio clima. Mas o Grand Canyon não é o único grande desfiladeiro que existe. O Valles Marineris é maior, muito maior. Ele fica em Marte e cobre quase um quarto da circunferência do planeta. É dez vezes mais longo que o Grand Canyon e tão profundo que você poderia pular de paraquedas dentro dele. O Kessai Valles também fica em Marte. Ele é composto por uma série de desfiladeiros e pode ser o antigo berço de uma grande inundação do planeta. Existem enormes canais e desfiladeiros por todo o planeta vermelho, como o Tio Valles. Os pesquisadores acreditam que ali houve antigamente uma batalha épica entre a água e a lava vulcânica fervente de Marte. Acho que sabemos quem ganhou essa. Igualmente impressionante é Ares Valles. É o mais antigo sistema de drenagem conhecido. Pode ser estranho pensar em Marte como tendo grandes cursos de água, rios e planícies alagadas. Mas nos primórdios, o planeta pode ter tido um clima quente e úmido. Agora tem apenas cânions secos até onde a vista alcança. O Itacacasma parece uma cicatriz gigante na lua Tétis de Saturno. Ele é quatro vezes mais longo que o Grand Canyon e cerca de três vezes mais profundo. E tem bilhões de anos de idade. Ninguém andou de caiaque lá ainda. Vimos apenas uma foto dele, graças à nave espacial Voyager 1. O grande vale de Mercúrio faz com que o Grand Canyon pareça um pequeno buraco. A nave espacial Messenger da NASA foi a primeira a tirar algumas fotos desse gigante. O vale é cercado por duas enormes formações, a Enterprise e a Bélgica. A maior lua de Plutão, Caronte, tem um cânion chamado Argocasma e é enorme. Mesmo que Plutão não seja mais chamado de planeta, ainda pode se gabar pelo seu enorme cânion. Mesmo aqui na Terra, o Grand Canyon tem alguns importantes rivais. O Yarlong Tsangpo é o mais profundo da Terra. Ele se localiza no Himalaia, no Tibete. Algumas pessoas o chamam de Everest dos Cânions, pois seria possível encaixar um prédio de dois mil andares dentro dele. O desfiladeiro do Rio Indo é grande e bem deformado. Ele fica no Paquistão e dá para colocar três campos de futebol dentro dele. O Rio Indo é um dos maiores da Ásia e até mesmo baleias e gotos vivem ali. O Cânion Colca, no Peru, encontra-se a uma curta e incrivelmente acidentada viagem de ônibus de Machu Picchu. Ele é o grande lar do maior pássaro voador do mundo, o Condor Andino, que chega a uma envergadura de três metros. No Nepal, lar do Himalaia, localiza-se o espetacular vale Kali Gandaki. Ninguém sabe exatamente a profundidade dele, mas provavelmente é cerca de cinco vezes mais profundo que o Grand Canyon. E tem um terreno acidentado, ar rarefeito e fica no meio do nada. Portanto, cuidado! Apenas trilheiros experientes devem se atrever a entrar nele. As Barrancas del Cobre, no norte do México, recebem um grupo mundialmente famoso de pessoas que correm maratonas ou até mesmo maratonas duplas, só por diversão. São seis desfiladeiros juntos e, na parte mais larga, há duas das cachoeiras mais altas do país. O local também tem uma das tirolesas mais longas do mundo e uma das viagens de trem mais assustadoras que existem. Por isso, não olhe para baixo! Mesmo nos Estados Unidos, há um cânion menos conhecido que é mais profundo que o Grand Canyon. É o Hell's Canyon, ou Canyon do Inferno, em português. Localiza-se na fronteira entre os estados de Oregon e Idaho. Ele foi formado pelo rio Snake e ao lar da cordilheira Seven Devils, ou Sete Diabos, em português. O King's Canyon fica na área do Parque Nacional de Yosemite. Ele é cerca de uma vez e meia mais profundo que o Grand Canyon. Perto dali está a segunda maior árvore da terra, a General Grant. O maior cânion da Austrália é o Capertee Canyon. E você pode ganhar dinheiro indo até lá. Mais ou menos isso. Ao longo dos anos, alguns ciclistas e pessoas acampadas com sorte encontraram pedras preciosas nas margens do rio Capertee. Se você for sortudo, também verá algumas pinturas rupestres de dois mil anos. O Tiger Leaping Gorge, ou Desfiladeiro Salto do Tigre, na tradução, parece ter saído de um conto de fadas, mas ele é muito real, profundo e assustador. A lenda diz que um tigre estava sendo perseguido e saltou sobre o rio no fundo do desfiladeiro com a ajudinha de uma pedra perfeitamente posicionada bem no meio do rio. O Grande Vale do Rift é 15 vezes maior que o Grand Canyon. Então, ele tem, tipo, mais de 3 mil quilômetros de comprimento. Atravessa dois continentes e é o berço de cerca de 30 lagos. Dá até para vê-lo do espaço. Então, se você estiver flutuando pelo cosmos, dê uma conferida nele. O cânion de Cotahuase é fundo, muito fundo. É possível fazer atividades radicais, como rafting, caiaque, trilhas para caminhada e, aparentemente, os mosquitos são bastante radicais lá também. Existe um cânion no Tibete que, tenho certeza, bate um recorde mundial. Tente procurar por Cânion Poluncangpo. Não aparece nenhuma imagem. E estamos em 2021. Que loucura! O que tem lá? Sim, provavelmente somente um rio e coisas relacionadas. O Cânion Tikamoka, na Colômbia, é quase tão profundo quanto o Grand Canyon. Esportes radicais dominam o lugar. Tirolesa, canoagem, parapente... Até o teleférico deles é radical. É um passeio de 25 minutos íngreme. Vamos para o Grand Canyon da Groenlândia. Que se estende por centenas e centenas de quilômetros sob o país que lhe dá nome. A água do degelo dos icebergs corre por meio da formação. Na verdade, foi a NASA que o descobriu. Há um cânion absolutamente enorme na Antártica. O único problema é que você não consegue vê-lo. Mas, aparentemente, ele é muito frio e todo branco. O mar também tem alguns desfiladeiros incríveis. O Zemchug Canyon é um dos maiores subaquáticos. Ele fica bem na costa do Alasca. E é o lar de focas, golfinhos e baleias. O desfiladeiro subaquático mais profundo é cerca de seis vezes mais fundo que o Grand Canyon. É a famosa Fossa das Marianas. Se conseguir chegar até o fundo, você quebrará o recorde mundial de mergulho mais profundo de todos os tempos. O Grand Bahama Canyon é outra maravilha subaquática. Você poderia simplesmente deixar cair o edifício do Empire State lá dentro e nunca daria para vê-lo da superfície. A Baía de Monte Rey é bem tranquila, mas seu cânion pode ser tudo menos isso. Há peixes-lanterna, lulas, tartarugas marinhas, sebastes e lontras marinhas, todos juntos por lá. Ah, e milhares de águas vivas. Então tome cuidado para não te pegarem. Também tem a kelp gigante por lá, uma alga que pode atingir até 30 metros de comprimento. O Canyon Hudson vai do porto de Nova York direto para o mar. E é nojento. Claro, ele tem formações de esponjas e corais no fundo do mar, mas também possui um monte de lixo e lodo de esgoto cobrindo o fundo. O Avilés, na costa da Espanha, é um dos cânions subaquáticos mais profundos do mundo e um dos poucos lugares onde vivem lulas gigantes. O local é famoso por seu coral branco e pelo fato de ser incrivelmente frio. O Canyon Bremer, na Austrália, é subaquático, enorme e perigoso, especialmente se você for uma lula gigante. Ela é o lanche favorito da orca local, um enorme mamífero marinho com um apetite monstruoso. A formação natural é um importante destino turístico atualmente, especialmente para quem quer tirar uma foto das mais de 100 orcas que ali vivem. O Canyon de Nazaré fica perto de Portugal. Trata-se do maior desfiladeiro submarino da Europa e tem cerca de 5 quilômetros de profundidade, o que equivale a seis dos edifícios mais altos do mundo. Neles se formam ondas altíssimas, por isso se tornou um paraíso para o surf de ondas grandes. O Canadian Arctic Rift System é enorme. Ele vai do Mar Labrador até o Arquipélago Ártico e liga os oceanos Ártico e Atlântico. Então imagine isso. A Groenlândia ficava esmagada contra o Canadá há alguns milhões de anos. Graças a este sistema de fenda, a ilha está lentamente se afastando. Pense em como o Canadá seria enorme se a Groenlândia se juntasse a ele. A Groenlândia ficava esmagada contra o Canadá.